Bom, gente, por esse buraco aqui na caixa do paralama é por onde vai passar o fio do sensor da pastilha, o chicote do sensor. O cilindro mestre ali, onde encaixa o reservatório de fluido, ela entra naquele furo ali no paralama com pouquinha folga, mas pouquinha coisa. Eu pensei que se colocasse alguma coisa que fizesse crescer um pouquinho no interior dela no furo, ela iria ficar justinha para não cair, não sair do lugar. E aí, surpresa, um esguichinho aqui, um biquinho de torneira de jardim, tem o diâmetro suficiente para fazer a borracha crescer um pouco e ficar firme no local. E o chicote passa por dentro dela tranquilamente. Então é isso que a gente vai fazer. Colocar a borrachinha com esse biquinho dentro que eu cortei um pedaço, para crescer e travar no lugar e passar o chicote por dentro dela. Vamos resolver o problema da passada pelo paralama. Aí não tem perigo de estragar o chicote, embora ele tenha uma capa bem macia e bem resistente. Parece um silicone, é muito macia, muito boa. Boa qualidade desse chicote que eu comprei no Mercado Livre. Chicote passado. Já conectei provisório ali, fiz o teste, está funcionando direitinho, a lâmpada está apagando depois que a chave liga. Então agora é soldar e prender melhor aqui embaixo. Tem o passador ali, mas colocar umas cintinhas ali para fixar melhor, porque eu estou usando essas rodas de EcoSport, 15 polegadas e pneu um pouquinho mais largo, 195, 50. Então ele passa bastante próximo, por ser mais largo e garantir que não vai enroscar no pneu e arrancar tudo fora. Colocar um espaguete térmico. Colocar um contrátil aqui para isolar e essa parte está pronta. Ok. Ok. Não sei se vai dar para ver depois de filmado, mas as lâmpadas do check control, as três primeiras da direita para a esquerda, indicador de desgaste da pastilha, nível do reservatório de água do radiador, reserva de combustível, aquela amarela que está acesa é nível de reservatório do limpador de para-brisa, tem que ver o que está havendo com o sensor, não sei se tem água também porque o reservatório está rachado, eu não consegui um reservatório novo ainda, e a luz da bateria lá. Legenda Adriana Zanotto